Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer a receita de três docinhos típicos de festa, explicando direitinho o tamanho das forminhas, quais os melhores confeitos para utilizar, quantas receitas você precisará fazer. Vamos embora para o vídeo? Eu vou colocar em uma panela duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e oito colheres de sopa rasas de cacau 50%, desculpa, de chocolate e 50% em pó. Agora eu vou mexer tudo muito bem e vou levar ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar no fundo da panela. Então esse é o ponto, quando ele desgruda completamente do fundo da panela. Agora eu vou desligar o meu brigadeiro, vou transferir para um prato e vou colocar um plástico filme em contato. Agora eu vou fazer o meu beijinho. Então na panela eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado. Eu estou fazendo aqui duas receitas, tá? Duas caixinhas de creme de leite e 100 gramas de coco seco úmido adoçado. Vou misturar tudo muito bem e vou levar ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Então esse é o ponto. Ele já está desgrudando completamente do fundo da panela. Agora eu vou tirar, vou transferir para um prato e vou colocar um plástico filme em contato e deixar esfriar. Agora eu vou fazer meu cajuzinho. Para começar a fazer meu cajuzinho, eu vou colocar no liquidificador 200 gramas de amendoim torrado e sem pele. E vou bater esse amendoim até ele ficar bem moído. Agora eu vou colocar em uma panela, duas caixinhas de leite condensado. Lembrando que eu estou fazendo duas receitas. Duas caixinhas de creme de leite. Duas colheres de sopa rasas de chocolate 50% cacau. E o amendoim moído, que eu acabei de bater no liquidificador. Vou misturar tudo muito bem e vou levar ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar completamente do fundo da panela. Então esse é o ponto, quando ele desgruda completamente do fundo da panela. Agora eu vou colocar o meu cajuzinho em um prato e vou colocar um plástico filme em contato. Vou deixar ele esfriar completamente em temperatura ambiente. Eu vou começar a enrolar os meus docinhos. Então as forminhas que eu vou utilizar, elas são número 5, tá? Que é para mais ou menos uns docinhos de 10 gramas para a festa de aniversário. Eu vou começar enrolando o brigadeiro. Então como o granulado ele aumenta o tamanho, eu vou pesar 8 gramas, para ele ter 10 gramas no peso final. Agora eu vou reenrolar para ele ficar mais bonito. Agora eu vou enrolar todo o prato desse mesmo jeito. Então aqui meus brigadeiros já estão prontos. E duas receitas renderam 97 brigadeiros. Agora eu vou enrolar o meu beijinho. Então como o beijinho não passa no granulado, nem nada, é só no coco mesmo, ou no açúcar, né? Eu posso pesar direto 10 gramas. Agora eu vou colocar um cravinho em cima, porque eu gosto de beijinho com cravo. Pronto. Os meus beijinhos já estão prontos e eles renderam exatamente 86 unidades. É normal o beijinho render menos do que o brigadeiro, porque o confeito que a gente usa para passar ele, não faz com que ele aumente de tamanho, tá? Então eu tive que pesar 10 gramas cada um mesmo. Então, para eu conseguir um cento de beijinho, eu preciso fazer duas receitas e meia. Aqui eu passei os meus beijinhos no coco seco, mas quem preferir pode passar eles também no açúcar cristal. Eu gosto de decorar os meus beijinhos com cravo, porque eu acho que ele dá um sabor especial no docinho. E a receita tradicional dele é assim. Mas quem não gosta, não precisa colocar. Ou quem for vender, pode conversar com o cliente também sobre isso. Agora eu vou enrolar o meu cajuzinho. Então eu vou pesar 10 gramas dele também. Vou passar no açúcar cristal. E vou decorar com amendoim. Ó, eu não vou enrolar ele no formato de cajuzinho, tá? Mas quem quiser fazer, pode fazer, não tem problema. Nossos cajuzinhos já estão prontos e renderam exatamente 105 unidades. Os nossos docinhos já estão prontos e eu espero realmente ter ajudado a quem quer começar a ter uma renda extra. Com o número da forminha, a quantidade de receitas, os confeitos. E é isso. Essa foi a nossa receita de hoje. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, compartilha com os amigos e deixe nos comentários o que vocês acharam. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.